Dêem a César o que é de César e a Deus o que pertence a Deus. Existem duas forças lutando entre si e essas forças não são Deus versus o diabo, esse tipo de platonismo hoje dentro do meio evangélico, e nem os governos da terra versus Deus, mas as duas forças que lutam entre si na nossa sociedade hoje e na sociedade de Cristo também é a religião versus a política. A política quer ter o poder da religião e a religião quer ter o poder da política. Essas duas forças, essas duas esferas, elas precisam de uma restauração vinda direto do evangelho. Precisamos de homens e mulheres que possuem uma cosmovisão cristã para que essas duas esferas sejam restauradas. Fala pessoal, Davi aqui, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos devocionais, seja bem-vindo ao canal, esse canal onde nós estamos estudando a palavra de Deus todos os dias, todos os dias a gente tem uma porção nova da parte do Senhor para estar compartilhando. Para isso nós estamos usando a nossa Bíblia 365. Eu estou sempre deixando, agora eu estou sempre deixando na descrição o link da Amazon, caso você tenha o interesse de estar adquirindo a Bíblia. Você pode estar utilizando o meu link da Amazon para estar fazendo isso. Antes da gente começar o nosso devocional, eu queria pedir a gentileza de você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ligar as notificações, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo, você recebe notificações do canal para que você possa assistir os vídeos novos. Eu aconselho sempre você estar com a sua Bíblia em mãos, porque a gente vai sempre estar indicando um dos textos que a Bíblia 365 vai estar trazendo no dia específico que nós estamos falando. E aí você pode estar acompanhando. É importante você ler o texto bíblico e não ficar só com aquilo que eu estou falando. É importante com que você tenha contato, e é isso que nós vamos estar falando hoje, é importante que você tenha um contato direto com o Senhor, não fique dependente das minhas palavras. Leia a palavra, leia, leia, ore diariamente, leia a palavra, pegue aí dez minutos do seu dia, leia a palavra. Eu aconselho sempre, e é isso que eu faço, a fazer isso pela manhã, porque você vai ter todo o seu dia para meditar naquele trecho, seja um salmo, seja uma parte do evangelho, seja uma parte de provérbios, você vai ter o dia todo para estar, enquanto você trabalha, estuda, etc., você vai ter o dia todo para estar meditando no texto. Os vídeos vão te ajudar, porque eu sempre estava vendo comentário, algo que Deus falou comigo, mas é importante que você faça isso por você próprio, tem o seu próprio relacionamento com Deus. O texto de hoje é Lucas 20, versículo 1 ao versículo 26. Vindo de um contexto onde Jesus agora está na Cidade Santa, Ele está em Jerusalém, está pregando a verdade a todos, Ele tinha acabado de purificar o templo, virado as mesas ali dos cambistas, expulsar os cambistas, e isso mexeu no bolso, não só daquelas pessoas que vendiam ali, mas também dos sacerdotes e mestres da lei, que ficaram loucos da vida. Porém, a verdade, ela sempre vai libertar as pessoas. João 8, 32. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E ao fazer isso, Jesus, além de mexer no bolso dos sacerdotes e dos doutores da lei, Jesus apalou a influência que esses religiosos tinham sobre o povo. A gente começou falando de religião e política, e algo que os religiosos, algo que a religião, os religiosos e os políticos prezam mais do que o dinheiro é o poder. Eu arrisco chutar aqui que pessoas religiosas que dominam a religião e políticos, eles prezam mais o poder do que o dinheiro. Essa passagem de Lucas vai estar tratando dessa ideia de poder. Aqui, Jesus vai estar tratando, na veia deles, a questão do poder. Vai estar mexendo nesse assunto de poder para eles, e eles não vão gostar muito. Porque religiosos e políticos, eles têm essa característica semelhante. Eles buscam muito mais ter poder e domínio sobre as pessoas do que somente o dinheiro. Dinheiro também, porque eles vão ser avareiros, e eles vão tentar as pessoas na avareza, na necessidade delas. Elas vão fazer esse papel satânico. Porém, aqui não é nem o próprio satanás, mas é o próprio ser humano, a própria carne. Por isso Deus derrama o Espírito dele sobre a nossa carne, para que a nossa carne também seja restaurada, para que ela esteja sob o domínio da palavra, para que ela esteja sob o domínio de Deus. Porque aqui os religiosos, eles vão tentar as pessoas, a carne vai tentar as pessoas na sua própria necessidade. Jesus vai acirrar mais os ânimos quando ele vai contar a história do vinhedo. Quando Jesus toca no assunto do vinhedo, os religiosos, eles vão entender que Jesus está falando com eles. Está falando contra eles. Ele vai com Jesus, vai contar a história do vinhedo, que um senhor plantou uma vinha e arredou para alguns administradores. Maus administradores, maus agricultores, que desprezavam e maltratavam todos os servos que eram enviados para prestação de contas. Fazendo uma alusão aos profetas, fazendo uma alusão a toda a palavra de Deus. Os religiosos vão se opor a isso. Por isso a religião matava os profetas. Por isso os políticos, que eram os reis, matavam os profetas. Não queriam ouvir os profetas. Porque o profeta, ele não é aquele cara que adivinha o futuro, mas o profeta é aquele cara que ele incomoda. Por quê? Porque ele traz a palavra de Deus, ele traz o juízo de Deus, ele traz a correção de Deus sobre os caminhos errados que a política e a religião tendem a andar. Por isso que os políticos religiosos não gostam dos profetas. Não gostam da palavra sendo pregada. No versículo 16, a frase que eles vão utilizar é bem sugestiva. Eles vão dizer assim, não acontecerá. Que isso não aconteça. Porque a característica do religioso e do político é essa, é a arrogância. O religioso, ele quer dar ordens para Deus. O religioso, ele quer controlar a forma pela qual as pessoas chegam a Deus. E Jesus está desmantelando tudo isso aqui. Ele está abalando os poderes religiosos e os poderes políticos da época. E o desejo de Deus é totalmente contrário. Deus não quer homens e nem um sistema político ou religioso controlando a entrada das pessoas no reino de Deus. Deus não quer homens controlando qual é o tipo de relacionamento você e eu nós vamos ter com Deus. Tudo isso é feito pelo agir do Espírito Santo na vida das pessoas. E isso vai estar expresso nas palavras de Moisés a Josué, lá em números 11, 29, onde Moisés vai dizer assim para Josué. Você está preocupado com o meu ministério? Você está preocupado com que as pessoas estão profetizando, falando das marabines de Deus? A se todos fossem profetas. É o que Moisés vai estar falando em resposta à tentativa de controle que Josué quer impor sobre aquele momento onde Deus divide o Espírito Santo que estava em Moisés, divide com aqueles homens que estavam no arraial. Então, o sentimento de Deus é expresso ali por Moisés. Por isso, em Atos 2, 17, o Espírito cumpriu-se a promessa de Joel e o Espírito foi derramado sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos servos também, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Eis que está ali expresso nessas promessas, que seria dado a todos nós o direito de nos relacionarmos com Deus sem precisar nos preocupar com dogmas. O ósseo do Paulo vai trazer depois as preocupações dele em os gálatas estarem tentando retornar a um sistema religioso de dogmas. Ele está falando com Deus. E a ideia de um Deus que se relaciona, que habita dentro de nós e que se relaciona diretamente com nós, esvazia o poder da religião, esvazia o poder dos religiosos, esvazia o poder dos políticos. Porque a política está sempre prometendo cuidar dos pobres, cuidar das pessoas, resolver as demandas naturais das pessoas. A religião está sempre prometendo que se você seguir os passinhos daquela figura sacerdotal humana, você terá bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Por isso a política e a religião lutam entre si. Porque elas querem o direito de dominar sobre as pessoas, de controlar as pessoas. As pessoas incomodarão menos os religiosos se elas puderem ser controladas. E o lucro será centralizado nesses poucos homens, nessas poucas elites, tanto religiosas quanto políticas. Por isso o evangelho, por isso os profetas incomodam tanto os religiosos e os políticos. Porque as mentiras, elas são desmascaradas. Veja, a religião é o homem tentando buscar a Deus nas suas fatias, falhas tentativas humanas. O evangelho é Deus buscando o homem e Deus habitando dentro do homem. É Deus mostrando que o reino dele está diante de nós. Essa é a diferença entre religião e o evangelho. A diferença agora entre a religião e a política é que a política é o Deus que nós precisamos alimentar. Veja, o Estado somos nós que pagamos pela estrutura estatal. Nós que sustentamos os políticos. Ele é o Deus que nós precisamos alimentar. O evangelho é o Deus todo poderoso que se preocupa com as nossas necessidades e nos alimenta. Por isso isso é escandaloso para os políticos. Perceba que a pergunta dos mestres da lei e dos sacerdotes era quem está dando autoridade para você fazer o que você está fazendo dentro do texto. E logo no final desse texto vem a pergunta a quem nós devemos pagar imposto? Será que nós devemos pagar imposto a César? Claro que Cristo não está ensinando a gente aqui a pagar imposto. Cristo está respondendo a pergunta de de onde vem a autoridade para ele fazer o que faz? E a quem nós devemos a glória, o poder e a honra para sempre? Por isso ele vai dizer deem a César o que é de César. Porque eles, os religiosos e os políticos, eles vão tropeçar na pedra angular e eles serão destruídos nela. Mas deem a Deus o que é de Deus. Honra a glória e o poder para todos sempre. A história do vinhedo vai complementar a resposta que Jesus está dando sobre dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aqueles homens não prestaram conta da administração deles a respeito do vinhedo. Jesus está falando da religião aqui, dos religiosos. eles mataram o filho do Senhor. O Senhor então mandou os servos, depois Ele mandou o filho. E a história, Jesus vai contar que eles matam o filho do Senhor do vinhedo. Jesus está completando a história aqui com a resposta que Ele está dando aos religiosos sobre a quem pagaram o imposto. porque a pergunta deles é sobre o poder. Quem pode mais? A religião ou a política? Duas forças lutando entre si para ver quem tem um domínio sobre as pessoas. A quem nós devemos servir? Por isso eles perguntam a quem pagaram o imposto. Dêem a Deus o que é de Deus. A honra, a glória, o domínio e o poder para todos sempre e sempre. Amém. Deus nos abençoe e até a próxima.